Ontem à noite saí pra balada A grana curta, a gasolina regulada Entrei no primeiro boteco derrubado Chamei o garçom e pedi, por favor, um destilado Ele trouxe o uísque, garrafa bacana E o preço da dose do jeito da minha grana Chamei pra beber comigo, mermana A flor era Jack Daniels Mas o cheiro era de cana Hoje eu só bebo água Ontem à noite foi pra arrebentar Garota, não invente nada Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Saí do muquifo procurando um motel Qualquer cantinho para mim já era o céu Levei o que sobrou Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Hoje eu só bebo água Ontem à noite foi pra arrebentar Garota, garota Garota, não invente nada Garota, não invente nada Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem Mas hoje eu só bebo água Sexo tudo bem Sexo tudo bem Sexo tudo bem Sexo tudo bem